Boa noite, vou fazer um churrasquinho aqui hoje, de novo né, afoga, vou pôr uma bananinha lá, um arzinho aqui, aqui a linguiça bonita de ontem, nós fizemos com queijo, cebolinha aqui, olha que beleza aqui, só o ouro aqui gente, ó, que foguinho maravilhoso, a paparrilha tá aqui ó, descansando aqui, maravilha gente, olha aqui, pôs o queijo aqui, a linguiça aqui, olha aí que tem mais grafina, ó, só o ouro aqui gente, ó, coloquei o vinagre por cima, olha que beleza aí, olha que gente aqui, olha aí, não pode, tá agora, só o ouro. Cuidado, vocês dois, tá? Olha aí, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 E a boca vai pra lá. E a boca vai pra lá. Só o ouro, olha aqui o churrasquinho aqui Olha que fogo mais bonito Olha que beleza Só o ouro aqui, meu cupim bola Aqui, tacotadinho Olha que beleza Aqui é só o ouro Olha aqui a nossa comida aqui, o arrozinho branco O outro com couve, tropeguinho, feijão de caldo Feijoada, carne de panela A lasanha porcionada Pintadinha ao molho Chega doido, macarrãozinho frito Peixinho aqui Batata recheada Banana Melete, olha o quiabinho aqui, beleza Batata doce, torrezo Olha aqui Batata aqui, roinha da sardinha Só o ouro essa palavra Ouvinho de codorna, maionese Bipininho, cenoura aqui, grão de pico Aquela salada de gravatinha que a gente fez Salada de cebola Mas saiu em domingo Olha que beleza Venagrete Olha aqui Repolho Aquela tabule Fofazinho Beterraba O molho verde, a pimenta e azeitona Chegando aqui Só o ouro Aqui a linguiça caipira Que beleza Medalhão Coração Só o ouro aqui Bom dia Só o ouro por aí Aqui vamos colocar mais quatro costelas Passar aqui Para nós servir amanhã Olha que beleza Que não dá tempo de servir hoje Olha aqui Do chefe Janelão Pensa na costela Grã fina Só o ouro Esse aqui Eu vou arrumar Como sempre Vou mostrando aqui Olha aqui Esse aqui eu já coloquei água Um pouquinho Esse aqui eu coloquei 800ml Porque ela é grandona Esse aqui é menos Que eu cortei as pontas dela Aqui é a outra Aqui Vou colocar aqui É menos 800ml de água A outra aqui Vou colocar mais um pouquinho Viu? Aí eu vou pôr o sal agora Vocês verem aqui Pensando em grã fina As costelas Olha aqui O sal que eu uso É esse aqui O sal para churrasco Aí eu vou colocar aqui Vou colocar desse jeito Aqui Essa cobertura de sal Aí A gente vai com papel No mínimo Aí quatro horas de forno Fogo baixo Aí Beleza Maravilhoso Embalei as quatro Agora vou embalar Essa aqui Olha aí Beleza Só o ouro aqui Gente Aí o forno está ali Para nós colocar Bom dia Aí vamos pôr os copimbola Começamos o fogo aqui Aí vamos pôr os copimbola Aqui já para rodar Só que cedo Olha que maravilha Aqui Aqui O nosso pepezinho aqui Atrasinho um pouquinho Aqui em cada momento Uma luzinha de porro aí Tropeiro Tireiro de caldo Olha a rabada aí Para batata aqui Sopeiro Sal ouro Estrago Estranho Espaguete Chuchu gratinado Peixinho Dia, banana Batata Aqui Coquiabinho Comelete Bolinho Doce Batalha doce Comida, biquinho Molho Peterraba Alface Tomate Cenourinha ralada Bloco De Milho Repolhinho Aqui Cebola Aqui Saladinha de Cebola Com abobrinha Aqui Manganese Especialidade Da casa Aqui O Bolho Tátano Pernos Brancos Olha aqui a nossa chapa Aqui Coração Aqui Coquinha Olha aqui Beleza Aqui Só o ouro Aqui Gente Boa tarde Olha aqui Acabou de chegar Aqui da Fribor Picanha fatiada As fraldinhas As capas do filé Aqui Olha aqui as capas Bonitas Aqui Só o ouro A gordurinha E aqui as costelas Mais três caixas De costelas Pra nós poder Tá fazendo lá Tô assando lá Quatro costelas Vou assar essa aqui Amanhã Pra servir Depois da manhã Olha aí Que beleza Tá vendendo bem demais Nossa Só o ouro As costelas Olha aí Que maravilha Cheio aqui No último Isso aqui Cada um Mais granfina Que a outra Graças de Deus Olha os cupinhos Chegou aqui Já guardei um pouco No frizz aqui Mas olha aqui Isso tem bonito Gente Olha aí Só a manteiguinha Só o ouro Aqui Aqui Vamos pôr mais Uma costelinha Passar Olha aí Que beleza Maravilha Aí Não como na forma Eu tirei as pontas E pus na outra forma Menor aqui Né A aguinha Tá aqui no fundo Como sempre Olha lá Agora vamos colocar o Vamos colocar o papel alumínio Colocar no forno Só o ouro aqui Gente Hoje nós estamos servindo O cheiro verde As costelas lá Maravilha Olha Tá aqui no forno Aqui Liguei aqui Vamos mandar bala Quatro horas Cinco horas de forno Aqui Aí mais tarde Vem conferir aqui Só o ouro Bom dia Vamos fazer aquela Com linguiça e queijo Aqui hoje Aqui ó Para nós servir Aqui no cheiro verde Vamos pôr para assar aqui Aí O segredo dele É assar bem Do lado Depois a gente vai virar Né E colocar A mussarela E o vinagre do outro lado Olha o churrasco Nosso aqui Como é que tá bonito Olha Olha que maravilha Só o ouro aqui Nosso buffet Saladinha aqui A maionese Cenoura não vai Fijão branco Aqui a popinha Crua Gravatinha Maravilha Alfacezinha Cobre Valeu Abacate Peterraba Pepino Molho verde Olha Almoço com bloco De golflor Tropeiro Milhão de caldo Feijoada Carne de panela Nenhum caipira Calzinha frita Com a torta De jabobinha Pequilho Peixinha Banana Mandioquinha frita Aqui Passa um pouquinho De clorau nela Né Pra fritar E sal Botatinho Almoço com bloco Beleza E a costelona Tá aqui Ó A linguiça Tá aqui Né A saia De um lado Vamos virar Pra colocar A mussarela Nela Pentear a sopa Do vinagrete A mussarela Aqui Ó Agora não Arrumpa É Pedacinho Não Olha que beleza E aqui a chapa Tem um fogo por baixo Pra manter ela derretida Aqui ó Olha que beleza Aqui as costelas Aqui ó E assalou já Aqui Prontinho Pro cheiro verde Amanhã Sal ouro Pentear a sopa